Alô Lima e Norte Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró da banda estilos menina, vamos balançar O forró do vira e mexe menina, eu vou te ensinar Dá uma volta em meu corpo e mexe pra lá e pra cá Depois dá uma estregadinha gostosa para se alegrar O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá No forró da banda estilos menina, vamos balançar O forró do vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró da banda estilos menina, vamos balançar O forró do vira e mexe menina, eu vou te ensinar Dá uma volta em teu corpo e mexe pra lá e pra cá Depois dá uma estregadinha gostosa para se alegrar O forró do vira e mexe menina, vamos balançar E essa é a banda estilos Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró da banda estilos menina, vamos balançar O forró do vira e mexe menina, eu vou te ensinar Dá uma volta em teu corpo e mexe pra lá e pra cá Depois dá uma estregadinha gostosa para se alegrar O forró do vira e mexe menina, vamos balançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró da banda estilos menina, vamos balançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró do vira e mexe menina, é tão bom dançar Vira e mexe pra lá, vira e mexe pra cá O forró da banda estilos menina, vamos balançar Quando eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira namorada Foi engraçado o namoro meu e dela Eu começava e ela não dizia nada Deu um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela, tenho seu nome pra mim Ela puxou os olhos e plantou a boca E meu rosto começou dizendo assim Comecei a rir, ela ficou enceigada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela, disse eu não ia direito Ela torceu e começou só lussando Mateus, perdeu, levantou os braços Ficiu logo que ela iria me bater Se levantou, me enxigou e me bateu E novamente começou a me embeuir Eu sou Bebeberi, tica-ta-ta-ta Apapapaparece cidadá-ta-ta Ficou logo que ela iria me bater Forró! É pra valer, é perdo estilos! Ao vivo! Falei pra ela, vou ali comprar cigarro Ela nervosa me falou bababá Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Cadê o grito da galera? Alô, Zé Carlos! Eu entendi que a conta da hora gaga Que seu nome não podia explicar Seu nome era Benedita Aparecida Demorou muito, mas consegui decifrar Eu a deixei, nunca mais a procurei Mas parecia que ela estava junto a mim Até de noite, na hora que me deitava E te escutavam a voz dizendo assim, meu Deus do céu Eu sou bebê, bebê, nini, ticatatatá Lava, calava, parecida, tada, tá Cadê o grito da galera? Lava, calava, parecida, tada, tá Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Ô, Rosângela! Oi, meu filho! Tá cheio de mulher gaga aqui, rapaz Pois é, e eu sou apenas mais uma Agora eu vou ensinar pra vocês como é que é Vamos fazer comigo, tá bom? Eu sou bebê, bebê, nini, ticatatá É o melhor estilo de fazer forró! Com estilo Zé Lê Filmo! O alô com o amigo Doutor Luiz Júnior! É jovem, é lá de base alegre! Esse é mais um sucesso! Mexa no meu corpo! Quando você me aperta, eu descendo no meu colo Eu me deito numa rede, junto com você me rolo É aí que então começam nossos sonhos de prazer É aí que então desperta todo o nosso bem e querer E na paz do nosso quarto, eu me treino a você E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu me sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu me sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor Alô, 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 beijão Quando você me aperta, eu descendo no meu colo Eu me deito numa rede, junto com você me rolo É aí que então começam nossos sonhos de prazer É aí que então desperta todo o nosso bem e querer E na paz do nosso quarto, eu me treino a você E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor Cadê o grito da galera? Maravilha! Essa é a banda estilos! Au, viu! E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor E nem se mexe, mexe no meu campo no dia inteiro Enquanto você mexe, eu sinto numa fogueira Parece que dá um frio, eu boto uma madeira E aquece o nosso amor Forra, Sângela! Chega, meu bem! Que forra, Sô, é esse? É a banda estilos ao vivo, menino! E limoeiro do norte! E a do Ceará, meu filho! E essa é a sanfona Da banda estilos! Vai! Segura o forró! Vamos nessa! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, é o boi, gritando de luba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encoçado no pé do morão Puxado, grita pra um canjetor Quero, rato, touro na mão É o boi, é o cavalo, é o boi É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o cavalo, é o boi É o boi, gritando de luba E não pode deixar pra depois Vaquejado é contra o marcado dos amigos Nos finais de semana É um indo pra festa do luto Correr com o namorado, uma cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amiga é um amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus E essa vai pra toda vaqueirama do Brasil É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encoçado no pé do morão O estado gringa pra o manjedou Que era o rabo do ouro na mão É o povo que vibra com o peixe Aplaudindo da arca e bancada É assim que o norte sorri Quando o nocião vai ter vaquejada É assim que o norte sorri Quando o nocião vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de luba E não pode deixar pra depois Segura a banda de estilos Segura o sofo no roupinho Segura o Renato O cabra do forró E aí, mais um sucesso da banda de estilos pra você Ao vivo Alô Adriano, um abraço pra você Eu estava aqui sentado Só lembrando de você Com meu violão do lado Não consigo te esquecer As lembranças me machucam Quando é que vai parar Com essa dor dentro de mim Não consigo suportar É sem consequência a paz Mata nós dois Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se for Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se for E a gente manda um alô pra toda a galera do Jumbo Eu estava aqui sentado Só lembrando de você Só lembrando de você Com meu violão do lado Não consigo te esquecer As lembranças me machucam Quando é que vai parar Quando é que vai parar Essa dor dentro de mim Não consigo suportar Não consigo suportar Eu sei consequência a paz São vocês Mata nós dois Mata nós dois Volta pra mim Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se for Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se for Volta pra mim Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se for Volta pra mim O coração ficou doendo Depois que você se foi Vem com a gente! Eu acho que ela não sabe que eu estou sofrendo Pois se soubesse já tinha voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais tanta dor no meu peito Quando a solidão suporta não tem jeito Bato no desespero e começo a chorar E pra não cometer loucuras não fazer besteira Saio sem destino e bebo a noite inteira E amanheceria na mesa de um bar Totalmente embriagada Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo? Será que ela não percebe que eu estou morrendo? Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou estravo dessa solidão Eu estou tão apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou estravo dessa solidão E vem com a mão de filhos tomar o gole de quentão No galpão de bandeirão Se bora, meu irmão! Quando fui lá pelos pampas do rincão da Diaguara E foi de um tostando frio E churrasse de deiteira Era tanta animação Do fandango de primeira Bandeirão da gaita fina Do gaúcho da fronteira Tomo gole de quentão No rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira Tomo gole de quentão No rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira Alô, Luiz! É porrazão pra galera! Na fogueira do fandango Lá no vale da fronteira Também vinha o toca velha O gaiteiro de primeira Misturou o bandeirão No porró, numa gaiteira Mulher, pinga e chimarrão Bandeirão é na bandeira Como é que é? Tomo gole de quentão No rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira Tomo gole de quentão No rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira Dá-me safona! Eita que safoninha! Me falaram de um rei Do baralho de texerinha De um coração de luta O tal galho inteiro não tinha Pois enquanto as raízes Os palhetos de estradinha Bandeirão do gauchão Falca velha e texerinha Como é que é? Tomo gole de quentão No rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira Tô chegando bagaceira Do baralho de quentão Do rincão da Diaguara É galpão de bandeirão Tô chegando bagaceira E aqui é a banda Sou eu que estou batendo Fica comigo Coração a perigo Pra morrer por esse amor Toma cuidado Me deixa entrar Toma juízo Me deixa entrar Fica comigo Coração a perigo Estou batendo Estou batendo a sua porta Estou sentindo falta Da mulher Sei que é difícil Seu perdão Mas não tem problema E sem solução Tem sempre uma luz O fim do torneio E essa luz Talvez seja o meu perdão Pé que é Toma cuidado Me deixa entrar Toma juízo Me deixa entrar Fica comigo Coração a perigo Pra morrer por esse amor Toma cuidado Me deixa entrar Toma juízo Me deixa entrar Fica comigo Coração a perigo Pra morrer por esse amor Toma cuidado Me deixa entrar Toma juízo Me deixa entrar Fica comigo Coração a perigo Pra morrer por esse amor Toma cuidado Me deixa entrar Toma juízo Me deixa entrar Fica comigo Coração a perigo Pra morrer por esse amor E a gente manda um beijão Pra galera de Morada Nova Eu e você sonhamos pra ter Um amor tão bonito Meu coração quer ver aqui Quero te ver junto a mim Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Pra te entender, procuro viver Os momentos em que vives Toda emoção nos dá prazer Sempre seremos felizes Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Libera e vem, fica com a mão de estilos No nosso segundo CD ao vivo Pra você Alô, Luciana, beijão, mulher Eu e você sonhamos pra ter Um amor tão bonito Meu coração quer ver aqui Quero te ver junto a mim Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Pra te entender, procuro viver Os momentos em que vives Toda emoção nos dá prazer Sempre seremos felizes Libera e vem, eu quero também Viver nessa louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nesse louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nesse louca paixão Libera e vem, eu quero também Viver nesse louca paixão Que viver nesse louca paixão Diz que eu não te fiz feliz viable Eu não te dei amor, eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te maltratei E até te fiz sofrer Nunca veio aqui, tanto amor Tanta paixão pra você Eu entreguei meu coração Pensando em você, esqueci da minha vida Deixei minhas amigas me retornar A minha existência estava tão escurida Só havia você pra eu me dar Diz que eu não te vi feliz Eu não te dei amor, eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te maltratei E até te fiz sofrer Alô galera de Jaguar e Pará Alô galera de Limboeiro do Norte Alô galera de Limboeiro do Norte Alô galera de Limboeiro do Norte Amigas me reclamar A minha existência estava tão escondida Só havia você pra eu me dar Diz que eu não te fiz feliz Eu não te dei amor Eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis E que eu te voltei E a vez que eu fiz sofrer Prazer pra ninguém Tanto amor Tanta paixão Pra você Doei e entreguei Meu coração Diz que eu não te fiz feliz Eu não te dei amor Eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis Diz que eu te voltei E a vez que eu fiz sofrer Sou muito mais Banda estilo E estilos ao vivo pra você Alô galera do fã clube 51 Fã clube da banda estilo Paz para, paz para, paz para Hoje acordei Eu sou pra você Tá lindo Você me deu a vida e me entregou Seu coração, seu coração Sinto, sinto Uma vontade louca de te ter comigo Nesse caminho sem você Corropeio De ficar sozinha e morrer de amor De amor Diz que vai voltar Pra fazer feliz de novo o coração E se entregar de vez em seu paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais eu te esqueci Diz que vai voltar Pra fazer feliz de novo o coração E se entregar de vez em seu paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais eu te esqueci Diz que vai voltar Alô, galera, de morada nova! Sou muito mais que bando e estilos Eu hoje acordei sem você Foi me consegui ser por hoje te perder Você me deu a vida e me entregou o seu coração Eu sinto! Eu sinto! O povo tá de louca antes de ter comigo Nesse caminho sem você for o perigo De ficar sozinha e morrer de amor De amor, diz que vai voltar Fazer feliz de novo coração E se entregar de Deus essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Diz que vai voltar Fazer feliz de novo coração E se entregar de Deus essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Diz que vai voltar Fazer feliz de novo coração E se entregar de Deus essa paixão Pois a minha vida é nada sem você O meu coração jamais vai te esquecer Diz que vai voltar Diz que vai voltar Força de novo coração Quem me ama O meu corpo necessita o teu Vale a pena o caso rolar E aí? Fã de Chilas ao vivo pra você! Alô Henrique, alô João, meu amigo Beijo pra você! Não controlo quando vou te ver Só vem a suíte Eu não posso ter jeitos de ser Quando vem me amar O teu jeito não é o qualquer Só faz o da vida encontrar Eu adoro ter jeito de ser Quero te dominar Quando acordo e vejo você Os meus olhos começam a beber De tanto chorar Seu carinho me faz ser mulher E precisa quando quero amar Essa vida eu só tenho prazer Quando vem me amar Vem me amar! Vem me amar! Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena o caso rolar Vem me amar! Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena o caso rolar Vem me amar! Vem me amar! pics começam a udah! Vem me amar o meu Vem me amar! Vem me amar o meu Vem me amar o meu O jeito não é qualquer, só me faz o da vida encontrar Eu adoro ter jeito de ser, quero te dominar Quando eu acordo e vejo você Os meus olhos começam a ter meras de tanto chorar Meu carinho me faz ser mulher E precisa quando eu quero amar Nessa vida eu só tenho prazer quando vem me amar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena, não quer se rolar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena, não quer se rolar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena, não quer se rolar Vem me amar, esse amor que domina o meu O corpo necessita o teu Olha a vida no que ajo rolar Vamos nessa! Força o seu dia de mim Sozinha no meu quarto à noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real, ruas vazias Espaços lentos desistindo Pois eu amo na cidade E a galera canta com a gente assim, vamos nessa! Chuvia Um coração cegado pelas vagas Os olhos acessavam Procurando por você Na lição, as luzes da cidade Eram versos de ansiedade Um desejo de te ver Sozinha no meu quarto à noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real, ruas vazias Sem passos lentos desistindo Pois em toda a cidade Chuvia Um coração cegado pelas mágoas Os olhos acessavam Procurando por você Na lição, as luzes da cidade É um flash de ansiedade Um desejo de te ver Simbora! Banda X Banda X Banda X São muito mais Um coração cegado pelas mágoas Os olhos acessavam Procurando por você Na lição, as luzes da cidade E a galera vai cantar Com a gente agora no xalalá Um coração cegado pelas mágoas Os olhos acessavam Procurando por você Na lição, as luzes da cidade É um flash de ansiedade Um desejo de te ver Um coração cegado pelas mágoas Os olhos acessavam Procurando por você Na lição, as luzes da cidade É um flash de ansiedade Um desejo de te ver Valeu! Ô Gil! Fala, Joabe! Mandar um abraço pra galera Vitória de Vitória de Santo Antônio Pernambuco Bom demais! Banda X E aí, estilos ao vivo pra você Oi, Ernesto! Oi, Samanta! Quando me vi nos seus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Quando vejo a sua glória Quase um amor de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Quando me vi nos seus olhos Quando me vi nos seus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Como chuva de verão Quando vejo a sua glória Quase um amor de paixão Quase um amor de paixão Foi o amor que eu sempre quis pra mim Dentro do meu coração Agora vem pra mim! Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sentir o prazer Já que você Sente amor E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sentir o prazer Já que você Sente amor Por mim E eu sinto por você Opa! Bão de estilos Oh, vivo pra você! Aqui do BNB Club Vem pra mim Limoeiro do Norte Quando me vi nos seus olhos Te senti no coração Foi o amor que chegou cedo em mim Como chuva de verão Vem pra mim Vem pra mim Sentir o prazer Já que você Você sente amor E eu sinto por você Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sentir o prazer Já que você Sente amor E eu sinto por você Vem pra mim 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 Sentir o prazer Já que você Sente amor E eu sinto por você E eu sinto por vocês Travando o seu segundo CD Ao vivo Rosângela É isso aí Gil O melhor estilo de forró Do Ceará Voltei Voltei o meu fim E disse maldade Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra o fim Que realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Sou muito mais Banda Estilos O melhor estilo de fazer forró Ao vivo Aqui no VNB Club Em Rio e do Borde Volta pra mim Me disse maldade Que não vai me fazer chorar Nem vai me fazer sofrer Mostra pra mim É realidade Que teu amor é todo meu Meu coração sempre foi seu Liga pra mim Diz que sente saudade Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Liga pra mim Diz que sente saudade Diz que sente saudade E minha felicidade Não existe sem você Liga pra mim Você sabe que esse nosso amor Sempre foi feito de lua e flor E nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Quero ter fim Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Não tem a Banda Estilos Iê, iê, iê Uau, uau 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 Uuuh Uuuh Essa é a Banda Estilos Ao vivo De livre do Norte Ceará Pra todo o Brasil Segura a galera de Natal Demais, demais, demais Assim vai Quando a gente passa Todos gritam É Quando a gente passa Todos gritam É É nossa maneira de se namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Todo mundo comigo, vai Venha comigo Uau, uau Me dê a mão Uau, uau Vou te levar Em meu coração Venha comigo Uau, uau Me dê a mão Uau, uau Vou te levar Em meu coração Tem a Banda Estilos Iê, iê, iê Uau, uau Iê, 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 iê Uau, uau Iê, iê, iê Uau, uau Iê, iê, iê Uau Queixada Toda moça Ficava apaixonada E ainda hoje Sem vida de ator Mas um dia Uma menina pintou Nos meus olhos Correndo Vim dizer Linda moça Quero beijar você Ela disse Sem mim você não prova Coração velho Que ama mulher nova Bate o pote Solte sem querer Coração velho Que ama mulher nova Bate o pote Solte sem querer Hoje vivo Chamecano do forró A procura de quequeiro Seu ampeu Um alguém Que por outro amor Sofreu Já comigo Finalmente Se feliz Vou esquecer Do amor Que tanto quis Nunca mais Vai ter que Vou me oferecer Felizmente Minha vida Vou viver Sem sofrer Vou tirar O pé da cova Coração velho Que ama mulher nova Bate o pote Solte sem querer Coração velho Que ama mulher nova Bate o pote Solte sem querer Oi tum 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 Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, solte o ceguirinho E possa viver o resto da vida sem me humilhar Olhos no espelho, jeito no cabelo me chama, de amor Quase passo mal quando deita com o seu jeito sensual Me come de beijos e me faz feliz, ai meu Deus é tudo que eu sempre quis Não sei se é loucura ou se é ilusão, só sei que ela é dona do meu coração Quero ver quem sabe, ela é tudo pra mim Me faz viajar, me faz levitar, dos pés a cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz levitar, dos pés a cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Manda estilos, no segundo CD ao vivo O melhor estilo de fazer forró Diretamente de Limoeiro do Norte, do Ceará Olhos no espelho, jeito no cabelo me chama, de amor Quase passo mal quando deita com o seu jeito sensual Me come de beijos e me faz feliz, ai meu Deus é tudo que eu sempre quis Eu sei se é loucura ou se é ilusão, só sei que ela é dona do meu coração Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz levitar, dos pés a cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar Ela é tudo, tudo pra mim Me faz viajar, me faz levitar, dos pés a cabeça eu vou me entregar Sabe mulher, eu amo te amar E amo mais ainda, a sanfona da banda estilos E alô pra galera do luar da minha terra Grupo de quadrilha de Limoeiro do Norte, do Ceará É só alegria Você continua brincando com meu coração Fazendo um jogo de amor com essa paixão Me olha com um jeito louco Me olha com um jeito louco Me põe meu peito no sufoco Eu sou um pouco Eu sou um jeito louco 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 O que você não tem reino se amorescer É só ser o último ágio Você continua brincando com meu coração Fazendo jogo de amor Como essa paixão Me olha com um jeito louco E por meu peito no seu corpo Eu só queria o seu carinho e o toque de suas mãos E a galera diz Por que você não tem reino se amorescer Por que você não tem reino se amorescer É só ser o último ágio Mais uma vez eu quero ouvir Por que você não tem reino se amorescer Por que você não tem reino se amorescer Por que você não tem reino se amorescer É só ser o último ágio Por que você não tem reino se amorescer 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 Beijão pra minha amiga Raquel, e a Bonilha, e toda a família Maroja, em Santa Rita, na Paraíba Arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê, arruma a malaê Amo rima Amo rima Amo rima Amo rima Ramos na areia não, ramos na areia não, a Rural Raia Paula Eu disse, ramos na areia não, ramos na areia não, a Rural Raia Paula Desce paparra, desce paiporra, desce paparra e a Rural Raia Paula Vamos esse é pra cá, esse é pra empurrar Esse é pra cá, e a Rural de Rataulá É a banda Estilos ao vivo, se despedindo o segundo CD de Rural Vamos engatar o arré, a roça do arré, a cunha do arré A Rural de Rataulá Vamos engatar o arré, a roça do arré, a cunha do arré A Rural de Rataulá O Rangue e o Merol, o Rangue e o Merol Arrubo o Rangue e o Merol, e riba das malas O Rangue e o Merol, a bucha de um sábui O Rangue e o Merol, e riba das malas Mas não é lá, nada, não é só apontar O mar, rai, lê, rá, você vai se lascar Eu já tô rindo o mar, me chasta o mar O mar, rai, lê, rá, não é lá, nada Ai, na bunda areia, não A angústia limpa, deixe na bunda areia, não Você vai se relar, você se rolar atrás Ou se combular na venta e ou se rolar na ranela Só rindo o cenário Arruma o Malaê, arruma o Malaê 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 Obrigado.